Ai meus amados, oh Jesus, meu Deus, irmãos, eu estou aqui seriamente concentrado com o Espírito Santo porque Deus tem me dado algumas coisas essa semana muito fortes e eu confesso que meu coração está aqui dividido o que eu devo falar essa noite para a igreja? Entre dois textos, mas eu acredito que nós vamos conseguir trazer o que Deus tem para falar conosco hoje através do texto de Êxodo, capítulo de número 13, versículos 17 ao 22. As pessoas que já nos ouvem pregando sabem que em culto de ceia eu sempre prego mensagens cristocêntricas, sempre falo da história, do amor de Deus, da cruz, quem me conhece sempre me vê falando isso, Jesus foi julgado, Jesus foi sentenciado, foi declarado culpado, mesmo sendo inocente, para que eu, para que você fosse livre, irmãos. Uma igreja sem conhecimento de Cristo não é igreja, irmãos. E eu tinha um texto aqui também que eu queria falar em João 13, 28, quando os discípulos não entenderam nada do que Jesus estava falando, naquele momento crítico. Mas eu acredito que é em Êxodo 13 que o Espírito Santo vai nos renovar através da sua palavra hoje. Amém? Diz assim, verso, versículo 17, se você acompanha aí na sua Bíblia ou no telão, eu estou usando a versão corrigida da Almeida mesmo. Encontraram todos, Êxodo 13, 17 ao 22. Eu estou rouco, irmão, pregador pentecostal rouco não é novidade, né? Mas essa rouquidão foi pela questão do tempo frio, seco e o excesso de uso da voz, de nos servir. Mas nós já estávamos preparados para isso, né? Quando Jesus nos chamou, Ele não nos enganou. Ele não falou que a nossa vida seria sentada numa redinha tomando água de coco. Ele falou que a gente ia padecer por Ele mesmo. Mas Ele também disse que a recompensa ninguém poderia tomar das mãos dEle no dia que Ele há de nos entregar. E vivemos a sua fidelidade todos os dias, irmão. Eu amo estar na presença de Deus e seguir o chamado de Deus. Antes eu falava que eu tinha um chamado, mas depois de alguns anos eu entendi que é o contrário. É o chamado que me tem, porque Ele é maior do que eu. Tem dia que eu não quero, mas o chamado fala mais alto, né? E também aprendi que Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastores para a igreja, né? Quando Deus ama a igreja, Ele dá pastores segundo o coração dEle para a igreja, amém? Mas é muito bom incentivar vocês a confiar em Deus. Quando confiamos na palavra, seja em momentos ruins, seja em momentos difíceis, o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. E o crente que confia na palavra quando tudo está bem, tem que confiar na palavra de Deus quando as coisas não estão bem, não é verdade? Se não, você não é crente, você é incrédulo, você é ímpio. O ímpio, ele tem uma fé sensorial. Pastor, o que é uma fé sensorial? Uma fé sensorial é aquela fé movida nos sentidos, no que vê. Quando tudo está bem, ele fala, Deus é bom, Deus provou. Ele está com o dinheiro na conta, Deus prospera. Mas no dia que a adversidade vem, ele muda a confissão. Ele começa a murmurar. Tem muita gente dentro da igreja, sim, que tem uma fé mentirosa. Quando o deserto vem, quando a luta vem, a confissão dele muda. Ele começa a reclamar de Deus, por Deus na parede. Isso é sinal de que ele não tem fé, ele não se converteu. Porque o convertido, ele é a mesma coisa com Deus. Faça sol, faça chuva. Ele mantém o voto que ele fez, dizendo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, por todos os dias, para todos sempre. Amém. E amém. Louvado seja o Senhor. E aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, Deus fala, Deus diz, amém, igreja? Amém. Para que, porventura, o povo não se arrependa. Vendo a guerra, e tornem ao Egito. Eita, Jesus. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, em outras versões, o caminho mais longo, longe da terra dos filisteus, perto do mar vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados, em algumas versões, em marcha. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitarão. Fazer, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem, de dia, e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, e de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Senhor, nós te agradecemos, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, em espírito de reverência, adoração, eis aqui a minha vida, Senhor, para servi-los, para alimentar o teu rebanho, para, em nome de Jesus, cumprir, Senhor, a tua vontade, em nosso meio. Fala conosco, opera, cura, liberta, manifesta a tua graça, é o que nós te pedimos, e nos prepara, para participarmos desta mesa, dos salvos, com alegria, temor, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, louvando o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, sua presença é notória aqui, Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos que, nós sabemos que, as últimas pragas, enviadas ao Egito, como um sinal, do poder de Deus, poder libertador de Deus, em favor, do seu povo, termina de ser manifesto, e, Deus fala da instituição da Páscoa, que, todo cristão já sabe, que, se tornou a ceia, quando Jesus Cristo, foi o cordeiro, o sacrifício, naquela noite, em que ele foi traído. Deus quer mostrar, um reflexo, da obra libertadora dele, na vida de qualquer crente, através das histórias do Antigo Testamento, Paulo falou, que, sem eles, nós não seríamos aperfeiçoados, o que eu estou dizendo? Eu estou falando de uma matéria da teologia, chamada, projeção profética, Ezequiel, quando falava do rei de tiro, não sabia, porque estava profetizando, contra o rei de tiro, Davi, quando enfrentou, Golias, talvez não entendeu, porque, ele teve que enfrentar Golias, ser um trazedor de arca, Sadraque, Mesaque, Abidnego, talvez não entenderam, porque foram, parar numa fornalha, José numa cadeia, mas, todos eles, estavam ensinando, algo para nós hoje, então, quando nós vemos, essas histórias, nós estamos, por, projeção profética, ou por tipo, vendo, a obra de Cristo, já, pré-determinada, por nós, Efésios capítulo 1, vai dizer o seguinte, Glória ao Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, e nos predestinou, para sermos filhos, santos, irrepreensíveis, eleitos, aleluia, tudo que você começa, a viver em Cristo, já foi preparado, antes da fundação, dos séculos, a gente tem um ditado, muito assim, do povo, de dizer, Deus está preparando, uma bênção para mim, quem nunca falou isso, mas, biblicamente, não está certo, porque, tudo já foi preparado, quem tem que se preparar, é você, eu, pessoal está esperando, você está na posição certa, para que a bênção, não te destrua, e o texto, vai nos ensinar, algumas coisas espirituais, o povo celebra a Páscoa, asperge o sangue, do animal, nas umbrezas da porta, o anjo da morte, Páscoa, vem da palavra, Pessa, que significa, passar por cima, quando o anjo do juízo, passou por cima, na terra do Egito, onde havia sangue, não houve morte, por quê? Porque se um morreu, os outros devem viver, só quem entende Bíblia, pegou, se ele já morreu, você não tem que viver morte espiritual, morte na tua finança, morte nos teus sonhos, aleluia, 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 e eles celebram a refeição, o cordeiro tinha que ser, assado no fogo, não podia ser frito, não podia ser cozido, era assado no fogo, porque isso nos fala, que Jesus foi, queimado no fogo, da ira de Deus, para nos alimentar, as nossas almas, carentes irmãos, porque se alguém que busca, ser saciado neste mundo, você não vai conseguir, só quem alimenta as nossas vidas, é o Cristo ressurreto, aleluia, é o pão vivo, é a palavra viva, que está sendo pregada, nesta noite, e faraó, que nos tipifica, satanás, as prisões espirituais, que nos prendem, diz o texto, que ele deixa o povo ir, milagres aconteceram, nós sabemos que, eles estão prestes aqui, a atravessar o mar vermelho, quem não quer atravessar, o mar vermelho não, na sua vida, o mar vermelho, fala de divisor de águas, mudança de vida, fala de, de uma nova história, aonde o passado, não volta mais, mas o, o texto vai nos dizer, irmãos, eu não quero delongar, o país é muito rico, cada detalhe aqui, é importante, porque, faraó, deixa o povo ir, e, quem leva o povo, é Deus, crente irmãos, não combina, dirigir na sua vida, é muito feio, o crente falar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, é desse jeito, irmão, para, Deus os levou, Deus os guiou, quando entregamos, a nossa vida a Deus, é para Deus guiar, você só perde tempo, dando pitaco, é Deus que vai guiando o povo, e o texto vai dizer, que, eles não podem ir, pelo caminho dos filisteus, que era o caminho mais perto, gente, crente não tem caminhada, com filisteu, crente não tem caminhada, com quem, não adora, ao Deus, ressurreto, santo, separado, tem gente, está andando, no meio dos filisteus, está dizendo, Deus está comigo, aham, é o Deus, da cabeça dele, segundo ele, né, que ele anda, no costume dos filisteus, tem práticas, de filisteus, e diz que, o Deus de Israel, é com ele, irmãos, o Deus, que nós seguimos, é o Deus da palavra, se o que eu faço, o que eu penso, não está dentro da palavra, Deus não tem compromisso comigo, então, vai levá-los, pelo caminho mais longe, que é o caminho do, deserto, diga deserto, no hebraico, deserto, também significa, lugar onde Deus fala, e é interessante, que o texto vai dizer, Deus disse, então, entenda que, na nossa libertação, quando Deus fala assim, esse aí, eu escolhi, eu vou libertá-lo, dessas cadeias, eu vou quebrar, essas maldições, eu vou tirar ele, das mãos, de faraó, mas, Deus da ordem, faraó libera, irmão, e é uma guerra, Deus faz sinal, faraó, fala que, deixa o povo ir, depois muda de ideia, porque o diabo é insistente, não acha que você, fala em línguas, que o diabo desistiu de você, não, não acha que você fez, um jejum de Daniel, que o diabo esqueceu de você, não, você vê na história, é, faraó dizia, pode ir embora, depois muda de ideia, não, não vai embora não, escravo, e ficou aquela coisa, Deus abria o coração de faraó, e endurecia, porque aquilo ali, era uma guerra de deuses, porque na época antiga, os egípcios, os reis egípcios, achavam que eram deuses, irmão, aí, Deus falou assim, se ele está achando que é Deus, então, vamos brigar, e Deus começa a mostrar, qual é, o maior, qual é o mais forte, e isso o povo já vendo lá, os escravos vendo no Egito, para entender, quem era o Deus, os antepassados deles, Deus já trabalhando, no caráter de escravo, porque, a gente, quer vir, a gente quer dizer, eu vou sair do Egito, mas irmãos, muitos de nós, a gente quer levar as coisas do Egito, com a gente, não é, a gente vem para a igreja, um, dois, três anos, mas está com aquele hábito ainda, de falar mal, murmurar, feito um condenado, julgar todo mundo, é, comprar e não pagar, essas coisinhas, irmãos, leva tempo, para ser tratado, e por isso, o caminho, não pode ser rápido, porque, característica, das coisas, que Deus faz, as coisas de Deus, não são da noite, para o dia, primeira, e segundo, as coisas de Deus, permanecem, sabe, porque muito ministério, dá errado, muita gente, que, diz que era isso, era aquilo, hoje está caído, descongregado, sem igreja, precisando de cura, porque, quebraram, a casca do ovo, de fora para dentro, se você pegar o ovo, o ovo aí de galinha, a gente come, é, que até aumentou muito agora, né, e, se você quebrar ele, de fora para dentro, você vai, destruir a vida, que está lá, sim ou não? Sim. Mas, se você esperar, o processo natural, a vida, sai de dentro, e quebra, a casca, e vai para fora, eu não posso, levantar ministérios, na minha força, eu não posso, converter pessoas, na minha força, porque, eu posso, matar esta pessoa, se eu apressar, apressar o processo, irmão, hoje em dia, fast food, o menino não sabe, nem lavar uma louça, nem tomar banho, e diz, eu vou mudar o mundo, sou ativista, para coisas, que são, forçadas, apressadas, e Deus vai falar, comigo, não é do jeito, que vocês querem, não é a hora, que vocês querem, não me importa, se por 430 anos, vocês ficaram no Egito, comigo, há processo, há tempo, há preparo, porquê Deus disse, sei o amor de Deus, Deus está demorando, o Senhor não me ama, não, Deus não demora, Deus se apressa, irmão, apressa é defeito, quem está atrasado, Deus não está atrasado, Deus disse, porquê o deserto, porquê o caminho mais longo, primeiro, porque eu não quero, que eles se contaminem, com hábitos de filisteus, segundo, eles vão ter que entender, que não é, porque agora, eles não são mais escravos, do diabo, que não vai ter guerra, imagina Deus, olhando para o povo, dizendo assim, agora, que eles vão aprender, a guerrear, é agora, que eu vou ensinar, eles, usar as armas, espirituais, vestirem as armaduras, do céu, e enfrentarem, as potestades, os principados, as legiões, de demônios, em oração, o processo, de libertação, vai ter guerra, que Deus falou, eles vão ter que, ser preparados, porque se, eu fazer rápido demais, eles vão ver a guerra, e vão, voltar para o Egito, é o que, eu vejo, nós vemos, muita gente, vem para Jesus, aquela força, eu quero, aí, Jesus, põe na primeira batalha, ali ó, cadê o irmão, não queria ser vaso, mas tu não queria ser profeta, ser pastor, queria ser empresário, sumiu, foi embora, largou Jesus, largou a igreja, largou tudo, está lá no mundo, de novo, está na mão do diabo, de novo, Deus não tem prazer, eu vou assim, quando ele vê, esses gigantes aí, Enaquim, Filisteu, Jebuseu, Eteu, tudo forte, armado, eles vão correr tudo, vai tudo negar meu nome, vai voltar para o mundo, vou ter que preparar eles, Moisés, não tem pra onde correr, a promessa é de terra, o caminho é deserto, deserto, aonde irmão? Deus trabalha, Deus pega aquele que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, você está entendendo? E começa a trabalhar, começa a tirar, as coisas velhas, que não combinam mais com você, começa a mudar os seus pensamentos, porque ele diz, eu não quero você mais, com pensamento de escravo, Eita, eu vou falar, tem gente que veio para chegar na terra, mas continua com mente pequena, com pensamento limitado, com crença errada, deixa eu falar uma coisa, o sábio disse, todo homem é escravo da sua crença, você vive o que você acredita, o deserto é para mudar a tua mentalidade, o deserto é para colocar os pensamentos do alto, dentro de você, Colossenses vai nos dizer, pensai nas coisas de cima, aonde Cristo está sentado, a destra de Deus Pai, na NVT vai dizer, pensai nas realidades do alto, escravo, ele vive pelo que ele vê, herdeiro de terra, vive pela promessa, uma das coisinhas que você já aprende no deserto, parar de andar por vista, e andar por fé, Deus começa a trabalhar a sua fé, para você entender, que você não deve olhar, para o que está à sua volta, mas para o que ele falou, só continua a caminhada, só continua essa caminhada de libertação, quem entende, que você tem que obedecer o que Deus, falou, não importa, está difícil, você está passando dificuldade, irmão, a sua geração não passou mais luta, que a geração passada, deixa de ser mole, meus companheiros homens, virem homens, não fuja da guerra, e bota a mulher na frente da batalha, não, assuma a sua posição, de soldado, é feio, ficar se escondendo, você não é mais filhinho da mamãe não, irmãzinha, para de criar esses marmanjos, botando comidinha no prato, na boca, irmão, irmã, você está estragando o seu filho, você está tirando a masculinidade dele, Deus quer que ele seja um guerreiro, que ele seja um profeta, um leão, na calça, do evangelho, se eu fizer logo, esse povo vai se arrepender, se eu botar eles logo, porque irmão, toda vitória, ela é consequência, de uma batalha, travada, antes, você entendeu? a gente fala tanto de vitória, 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 então eu vou falar, a vitória, ela é o que? Ela é consequência, de uma luta que houve, aonde houve um ganhador, então não adianta a gente focar em vitória, sem disposição para lutar, isso falou aqui, quantos anos, primeiro a chegar, e última a sair, tem gente que nem na campanha, que a gente já fértil, de jejum, botou a tenda, tem coragem, chegar no horário, para passar, não tem disposição nenhuma, de tirar um período de jejum, de oração, de conhecimento da palavra, para começar a guerrear espiritual, não pode irmão, você tem que ter disposição, e o Senhor vai te preparar para lutar, tem uma luta irmão, que seu pastor não pode guerrear por você, seu filho, sua mãe, a intercessora, tem uma luta que é só você que tem que guerrear, ou você guerreou, ou você perde território, então o povo vai no deserto, sendo preparado, vai começar a aprender, manusear armas, a gente começa a aprender, usar a espada do Espírito, da palavra, não é verdade? A gente começa a usar, o escudo da fé, a gente começa, a vestir a coraça da justiça, eita glória, é muito bom ser crente, Deus vai armando, vai armando o povo, e tem uma versão, que diz que o povo, deveria sair em marcha, em marcha, tem um hino, a ordem é para marchar, não é assim que a gente canta, a ordem, é para marchar, não é para ficar assistindo, não, a guerra está acontecendo, neste exato momento, pode ser a sua causa familiar, profissional, financeira, espiritual, que está em jogo, essa noite, e você veio disposto, a lutar, você veio disposto, a guerrear, em nome do Senhor dos Exércitos, pela tua salvação, a salvação da sua família, pela mudança, desse estado, aleluia, da tua igreja, das pessoas, que você ama, lutar, nós temos que primeiro, aprender a guerrear, para depois conquistar, porque os inimigos, já estavam lá, prontos, mas o povo de Deus, estava sendo preparado, para começar a sua história, e em marcha, irmão, você já viu, quando aqueles filmes de guerra, tão lindos, quando o pessoal, vai ter aquela guerra lá, o pessoal vem, com aquela vibração, marchando, mate no escudo, tchaca, 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 irmão, eu nunca vi, um exército, ir para a guerra assim, só o exército, os crentes incrédulos, crente, crente tem que botar medo, no diabo, crente tem que saber, a quem ele pertence, ele tem que entender, que quando ele pisa, não é o pé dele pisando, é o pé de Deus com ele, quando ele coloca a mão, não é a mão dele, é a mão de Deus curando, quando ele abre a boca, não é a boca dele falando, mas é a boca do eterno, que criou os céus e a terra, Deus está revestindo, seus filhos de autoridade, nos últimos dias, Deus não quer o seu povo, cabisbaixo, caído, acertado, perdido, sem visão, sem frutificar, não, 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 há uma guerra te esperando, e Deus quer te revestir, não é, hoje eu vou fazer, não, hoje eu vou me preparar, para amanhã eu fazer, Deus está preparando a igreja, para guerrear, e vencer, esses inimigos, que tem se colocado, em territórios, que são nossos, eu profetizo esta noite, em nome de Jesus, eles vão ter que sair, eles vão ter que pegar, a mala deles, as bagagens, trapo, tudo que for, e embora, porque se não for, a gente vai atropelar, na unção, do Espírito de Deus, aleluia, 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 em nome de Jesus, aleluia, aleluia, e eu declaro aqui, não tem mandinga, não tem obra contrária, este ministério, é lugar de salvação, de prosperidade, de cura espiritual, os céus estão abertos, as bênçãos vão descer, vidas vão se converter, a prosperidade, vai chegar, aleluia, 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 era o utensílio, mais sagrado, do povo de Deus, antes da arca, porquê? Porque representa fé, perseverança, na promessa, José, foi parar no Egito, mas não era do Egito, e ele falou assim, olha, Deus, não vai deixar a gente aqui, isso é gente de fé, eu estou sentindo um são aqui, José falou o seguinte, olha, eu vou morrer, porque veio só ele, então ele prosperou no Egito, foi fiel, lutou, batalhou, aí trouxe a sua família, sua família ia se multiplicar no Egito, mas não era para ser escravo no Egito, e José disse, olha, eu vou morrer, mas vocês vão levar meus ossos daqui com vocês, porque eu tenho certeza, que Deus não vai deixar, o povo dele, na mão de faraó, amém irmão, não se acomode não, povo de Deus, sua família é de Deus, você não vai se acomodar, entregar ninguém para o diabo não, vai dizer, nem que Jesus pegue pelos cabelos, mas não vai ficar no Egito, na mão de faraó, o que Deus tem para minha família, é terra, é terra, é terra, é terra da promessa, os ossos de José nos fala, de você declarar verdades espirituais, ainda que elas não chegaram a você, Paulo vai dizer, que o nosso Deus, é o Deus que chama as coisas, que não são como se já fossem irmãos, ou irmão, a mãe vem falar, pastor, dá um jeito no meu filho, no marido, não irmão, você não é crente, quem tem que dar jeito é você, você não casou, você não fez o filho, você não entrou na maracutaia, agora porque você quer tirar fora, e botar que não tem nada a ver com o negócio, eu guerrei as minhas guerras, meu irmão, você guerrei a sua, essas coisas erradas, vai ter que sair do nosso meio, para a gente crescer, essas coisinhas do Egito, esperteza, sabe, quando você parar de amaldiçoar, e profetizar, você vai ver, ó, seu filho chega bêbado, você vai lá, miserável, bêbado, drogado, você está, confirmando a maldição, está preso, seja qual for o vício, Deus vai visitar ele, Deus vai visitar ela, eu não tenho medo, eu não tenho dúvida, meu filho, minha casa, meu marido, minha esposa, não nasceu, para ficar na mão do diabo, não, a hora vai chegar, a hora vai chegar, Deus disse, Moisés, nenhuma unha, fica no Egito, eu não entendo irmão, esses cristãos, egoístas, porque eles converteu, acabou, eu vou para o céu, estou nem aí, para ninguém mais, Deus disse, Moisés, nenhuma unha, fica no Egito, fala para a faró, que não tem negociação, irmão, nosso Deus, é um Deus de tudo ou nada, ou tu entra, com tudo, com cabeça, que não se mergulha, de uma vez, ou tu fica lá, do lado de fora, mas meio termo, isso aqui eu dou para Deus, isso aqui continua no mundo, isso aqui eu ofereço a Deus, isso aqui é do meu jeito, não dá, a geração aí, da moita, do muro, ou a gente entra, ou a gente sai, ah, mas é muito difícil, pastor, você não sabe, o tanto de demônio, que tem naquela vida, você não sabe, ah, irmão, desse jeito, você não pode reclamar, da vida que você vive, irmão, se você não tiver fé, é impossível, pular é bom, falar em língua é bom, eu gosto, irmão, mas nada, isso esconde, uma vida de aparência, ou a gente crê, ou a gente não crê, sabe, Jesus falou, nenhuma unha vai ficar no Egito, não vai ficar parente, não vai ficar família, não vai ficar teu dinheiro, não vai ficar tua felicidade, tudo que é teu, vai sair de lá, e você vai pegar para você, de volta, porque é seu, Deus está restituindo coisas aqui, que o inimigo pensou, que tinha tomado, e Deus vai devolver, e vai dizer, na cara dele, nenhuma unha, vai ficar na mão de faraó, ai Jesus, eu estou pregando, estou tomando posse, irmão, estou profetizando aqui para mim, ah não, eu quero, minha família salva também, não vai perder ninguém, faz a obra Jesus, eu creio, eu confesso, o Senhor vai visitar, e eles partiram, irmão, fechando a palavra, e que é mais lindo, o Senhor ia, adiante deles, de dia, na coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, a nuvem de dia, nos fala, de proteção, presta atenção nisso, a nuvem de noite, que era de fogo, nos fala de direção, uma protegia, Salmo 121, versículo 6, o sol, não vai te molestar de dia, meu filho, nem a lua de noite, ele é o que te guarda, ele é o que livra a tua alma, aguardará a tua entrada, e a tua saída, desde agora, para sempre, amém, dia e noite, nos fala, de momentos favoráveis, e momentos difíceis, para você, irmão, que está passando momentos difíceis, bem-vindo, a família, eu tenho uma palavra, para você, Deus não é homem, para mentir, nem filho de homem, para se arrepender, é, por acaso, ele diria algo, e não faria, é o que nos diz a palavra, você que está passando, pelas noites, aí, os momentos, de adversidade, já é avisado, nuvem de dia, nuvem de noite, Jesus está no momento bom, Jesus está com você, no momento ruim, o que você está reclamando, me responde, porque você está, com medo, você está querendo voltar para o Egito, igual o povo aqui, viu a guerra, viu a noite chegar, para que isso, a maior vergonha, que um filho de Deus, pode causar o seu pai, é retroceder, meu filho, pecado nenhum, vai causar vergonha em Deus, maior do que, ser um covarde, como desespujam, não desista de Jesus, por causa do pecado, mas perseverem em oração, até vencer o pecado, Deus sabia, da sua estrutura, da minha, ninguém, pega Deus, Deus ajuda o fraco, porque Ele diz, que escolheu, as coisas fracas, Deus não escolhe, ninguém fraco, para maltratar, para dar risada, da nossa fraqueza, não, Deus escolhe, os fracos, para que a gente, dependa dEle, e veja, que Ele é fiel, mas irmão, voltar, atrás, é muita vergonha, coloca isso, na sua oração, Jesus, eu prefiro morrer, do que, envergonhar teu nome, mas está fraquinho, que a igreja, tem os fortes na fé, e os fracos na fé, e os fortes, tem que compreender os fracos, está fraquinho irmão, meu conselho, Ele é para você, não desiste não, porque, Jesus, o sangue dEle, foi para ajudar você mesmo, para te ajudar, se você sair, debaixo da nuvem, o que vai ser de você? Porque o diabo fala, sai, porque você pecou, é como se Deus, é que fosse o ruim, Ele é mentiroso, aí você sai, mas você, porque eu pequei, Deus vai me, matar, Deus vai aquilo, e vai para a mão do inimigo, de novo irmão, não, você tem que se arrepender, e, pedir ajuda, e essa nuvem, vai continuar te guiando, meu filho, aleluia, essa nuvem, nessa noite, você está passando, vai continuar, te protegendo, e eu fecho aqui, esta palavra, nunca tirou de diante, da face do povo, a coluna de nuvem, de nuvem, de dia, e nem a coluna de fogo, de noite, nunca, Jesus, se tem alguém, que nunca vai falhar com você, que nunca vai te abandonar, é Jesus irmão, por isso que ele já morreu, ele não morreu assim, ele não morreu assim, ele não morreu assim, a toda vez que você lembrar disso, nunca, Jesus vai abandonar o seu povo, então se Jesus nunca, vai nos abandonar, você também nunca deve abandonar ele, não é verdade? Eu sei que todo mundo aqui, tem história irmão, momento que você, passa pelo seu deserto, porque a vontade é de voltar, será que eu fiz certo? Será que eu errei, em ter entregado minha vida a Jesus, ter assumido, essa posição na igreja, depois que eu comecei a servir, as coisas parece que pioraram, quem disse irmão, que prosperidade, sempre será sinônimo, de que Deus está conosco, não se engane com isso, se engane, achando que dinheiro, é sinal de que Deus está na tua vida, gente do mundo, dá o jeito dele lá, faz as coisas do jeito, você sabe o que eles fazem, entrega a vida para Deus, para ter uma coisa, que vai ser tirada irmão, não fica se sentindo pequeno, porque a pessoa ali, não é crente, está crescendo, sabe lá o que ela fez irmão, para chegar naquele lugar, mas Deus é Deus de justiça, e se foi da forma errada, Deus vai prestar conta, constrói a sua casa, na rocha que é Jesus, sabe porquê? Porque construir na areia, é facinho, construir na areia, rapidinho, já cresci, mas também irmão, é fácil para cair, não tem base, construir na rocha demora, fulano começou comigo, já tem casa, já tem aquilo, já é obreiro, e eu estou aqui no banco, constrói na rocha irmão, demora mesmo, sabe? Mas também quando está pronto, como diziam os sábios, a casa construída na rocha, e na areia, parece a mesma coisa, você só vai saber a diferença, na hora que vem a tempestade, eita lá, braçura e canta lá, quando vem a tempestade, você vê, quem passou pelo deserto, esperou o processo, se revertiu em Deus, e quem adiantou o caminho? Quem adiantou o caminho, volta irmão, a casa não fica, porque a única forma de vencermos é, se Deus nos guiar, Deus guiou o povo, Deus levou o povo, deixa Deus levar você, porque estamos vivendo tempos irmãos, difíceis, a Bíblia falou sobre isso, e nós temos que remir o tempo, que são maus, aproveitar as oportunidades, melhor dizendo, porque se não, a gente não chega, antigamente você dava só o dízimo, oferta, forte não, hoje você que é dizimista, ofertante, você tem que descer, pedir planejamento para Deus, administrar bem, para você prosperar, exige mais da gente hoje, hoje, quem quer o chamado, irmão, é aí, seis horas com Deus, por dia, é esse negócio, é, agora eu orei dez minutos, ouvi aqui um versículo no Instagram, vou para a batalha, vai, vai para a batalha, de jeito, três horas no Facebook, e lê um versículo em um minuto, vou lá louvar, vou lá interceder, vou lá fazer a visita, vai, aí você fica botando culpa, o diabo, a seta, não é seta não, você está, você está, indo na sua direção, porque Deus é bom, minha Bíblia diz que ele, ele é protetor, que ele é provedor, que mil caiu ao meu lado, dez mil à minha direita, então se está apanhando demais, é porque você está andando, sem a direção dele, você vai passar pelo deserto, passa por luta, mas a aprovação dele, vai estar sobre ti, com Deus é bom, irmão, com agenda vazia, eu comecei meu ministério, agenda vazia, sem apoio, irmão, não fiquei um dia preocupado, Deus vai me deixar sem comer, eu fui, para que eu fui querer ser pregador, e alegria total, não tinha nem Uber na nossa época, geladeira, dependia, de algumas pessoas, felicidade total, irmão, confiando, em quem chamou, confiando, em quem prometeu, passando pelo deserto, dando glória, a quem libertou, melhor estar no deserto, sendo livre, do que estar lá, se esbanjando, na mão de faraó, como escravo do pecado, Deus é contigo, Deus é contigo, lembra disso, a nuvem, vai me guiar, em qualquer momento, da minha vida, Jesus vai me guiar, a cruz é isso, não é o que você faz, é o que Ele fez, é merecer, eu mereço, mereço não irmão, perfeito eu sou, também não sou não, mas Ele fez, Ele falou assim, eu te escolhi, eu vou mudar a sua vida, eu te amo, você vai ser isso, na minha presença, você vai ver promessas, se cumprindo, seja somente fiel, se coloque de pé, a terra, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá, seu grande amor, vamos lá, cadê, eu quero os ministros, louvor me ajudando, cadê os diáconos, para nos auxiliar, com a ceia, vem aqui a frente, vão adorando, Senhor, nós te agradecemos, nessa noite de ceia, nós te agradecemos, Senhor, nesta reunião maravilhosa, eu creio, Jesus, que vale a pena, continuar confiando, marchando, te buscando, confessando, as tuas promessas, porque o Senhor é fiel, para sempre, exaltado, para sempre, aleluia, vamos adorar o Senhor, Deus está guiando, as nossas vidas, meu irmão, e nós vamos chegar lá, porque foi Ele, que começou, esta boa obra, aleluia, ressuscitou, aleluia, aleluia, é a sempre, nós te exaltamos, Jesus Cristo, nós te exaltamos, ó libertador de Israel, nós te adoramos, por essa noite, as nossas vidas, te pertencem, ó Senhor Jesus, ressuscitou, ressuscitou, baixinho, baixinho, nós vamos celebrar, irmão, os crentes tem que, crentes salvos, tem que sorrir, no meio da luta mesmo, você vai chorar, chora, mas chora lá, a sós com Deus, que o Deus que te vê lá, se humilhando a sós, vai te honrar, no meio dos homens, nós estamos celebrando, vida aqui ó, por causa, desse corpo aí, que sofreu lá na cruz, do sangue que foi derramado, o diabo não tem mais poder, sobre nós, você só vai adorar, quando chegar a casa, e o carro, é igual para alguns obreiros, aqui que eu falo, você só vai trabalhar, na casa de Deus, ter compromisso, se você ver o peixinho, a nota de 100 na tua mão, ou você vai servir, com amor e alegria, porque ele já fez, e já te deu, tudo o que você precisa, mesa de alegria, meu irmão, Jesus falou, eu estou esperando vocês, lá na terra prometida, para cear comigo, irmão, será que crente ainda sonha com isso? na minha época sonhava, ir lá para o céu, e ver Jesus, como é que ele é, será que você ainda pensa nisso? Gente, ele tem um corpo, irmão, igual o nosso, só que ressurreto, e glorificado, e nós teremos um corpo, igual o dele, e eu fico imaginando, como é que é, a fisionomia de Jesus, Isaías disse, que ele não tinha parecido, em formosura, Jesus europeu, você põe no seu quadro, aquele quadro de ser, aquele Jesus do olho azul, cabelão liso, ou Jesus mentiroso, aquele, nunca foi, irmão, da onde Jesus veio, a altura máxima do homem, era 1,75m, nariz dos judeus, naquela época, maior que o meu, irmão, Isaías falou, que o pessoal escondia o rosto dele, como via qualquer um, quem é isso? O ser mais rico do mundo, se fez como pobre, para sentir a sua pobreza, meu irmão, o ser mais poderoso do mundo, sentiu sede, para saciar a tua, aleluia, o ser mais poderoso do universo, sofreu a tua dor, levou a tua culpa, hoje a lei não quer nada de você, porque o caso foi sentenciado, arquivado, não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque Ele sofreu no nosso lugar, ah irmão, e está numa igreja, e não agradecer Jesus por isso, é perca de tempo, irmão, você vai dormir na sua casa, vai acordar respirando amanhã, para trabalhar, a força vai vir, é Ele, foi a cruz, sabe, e você que vai cear conosco aqui hoje, que seja alimentado, eu queria que vocês trouxessem aqui, para perto de mim, isso, eu quero, eu senti de liberar uma unção profética, Deus vai estar alimentando espiritualmente, as pessoas vão participar dessa sexta noite, ok irmão, se você não estiver bem espiritual, nada adianta, irmão, eu já tive coisas que eu queria na minha mão, mas não era feliz, eu fui entender, que se você não estiver bem com Deus, nada presta, nada vale nada, o segredo é Jesus, Deus vai estar fortalecendo você espiritualmente, amém? Você crê na palavra do profeta? Essa semana, Satanás se levantou com fúria da igreja, para esfriar o fogo da igreja, para intimidar as ovelhas, os profetas, os homens e as mulheres de Deus, teve gente que sentiu enjoo e tontura, nessa semana e passou mal, e você não entendeu o que foi, guerra espiritual, irmão, não entra nessa geração cética, que não crê em nada não irmão, seja crente, fica ligado no mundo espiritual, o que é de lá que acontece tudo, e teve uns mais fracos, que o inimigo entrou, que não se revestiram, com a palavra, não perseveraram no deserto, e deram lugar no coração, a ira, a raiva, sabe? E Deus quer te limpar, meu filho, eu creio, porque você tem que ter raiva de pessoas, não, você tem que ter raiva do diabo, nem de Deus, e falar, Deus está tranquilo, irmão, Deus é bom demais, sabe Deus mandou falar para você, relaxa, fica tranquilo, tudo que você está passando, a culpa é sua mesmo, aleluia, aleluia, ele continua perfeitinho lá, lindão, digne de toda adoração e louvor, sabe? a gente tem que aprender a adorar mais a Deus, e menos o nosso eu, e Deus está falando assim, eu estou desfazendo, porque você não viu, mas tem gente que está com a lâmpada acesa, que ainda a hora que vê o diabo agindo, e quando você está distraído do celular, preocupado com o dinheiro, tem gente que dobra o joelho na madrugada, está com a lâmpada acesa, e está vendo, o que o diabo está tramando, e ainda a hora para Deus desfazer, Deus está desfazendo aqui, espírito de frieza espiritual, ataque do diabo para você voltar para o Egito, desistir, e olha mãe, tem ovelha que eu cuidei de perto, não ouviu e desistiu, não brinca não, traz a Caiandra aqui, em nome de Jesus, que Deus está dando algo para ela aqui também, Deus está quebrando essa perseguição, esse espírito familiar, na sua vida, que nem uma mulher, consegue ser feliz, na vida sentimental, aí não consegue esperar, apressa as coisas, e cai na mão do lobo, isso não vai acontecer na tua vida, vai adorando aí, em nome de Jesus, hoje eu ministro uma unção de libertação, porque ela é tua, nada vai prender, o chamado dela, em nome de Jesus, toda tristeza agora, nesse coração, todo sentimento de solidão, eu tirando aí, papapapapapapá, eu tirando, eu tirando, receba, 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 o Cordeiro vencer, larabassura e canta labarai, para sempre eu, Amém.